Faça sua arca de Noé Olha como anda escuro o céu Por quarenta dias e quarenta noites Como no dilúvio universal Pode desabar o temporal Com o rosto inteiro assim molhado Coração nos olhos afogado Vim dizer Pega o seu amor E vai com seu amigo Com seu vizinho Com seu irmão Faça sua arca de Noé Olha como anda escuro o céu Por quarenta dias e quarenta noites Como no dilúvio universal Seu amor flutua Sobre o mar Amém Amém